Os outros jogos são Atlético Paranaense, que ficou em segundo, enfrenta em Curitiba o São Paulo, sétimo colocado. Jogo com casa cheia, que valia uma vaga entre os quatro melhores. E quem não quer brilhar, se tornar herói da noite. Candidatos a isso não faltaram, muitos tentaram. Alguns chegaram bem pertinho, mas a noite era de um só. E ele se consagrou. E seria ele, Rogério Sene, que salvou o São Paulo logo no início. E o Rogério salvou o São Paulo porque ele rebateu. Seria Kleber que incidiu e aos 28 minutos do primeiro tempo fez a Atlético 1 a 0. O primeiro rolou no Atlético da fronteira. Gol! Um para o Atlético e zero para o São Paulo. Adriano tentou empatar nas faltas. Flávio se tornou candidato a herói ao impedir. Kaká até que tentou, Cocito não deixou. Por causa dessa falta, o jovem talento teve de deixar o campo. Até ali, quem seria ele? O herói. Neste lance, nem fez pênalti em Gustavo Nery. Para Gustavo é pênalti! Adriano marcou, empatou e colocou o São Paulo na briga. Gol! Adriano, número 10! Mas a vaga a herói não estava ocupada e Alex Mineiro tratou de pegá-la. O rebote, lugar certo, o segundo gol. Alex Mineiro! Gil ainda tentou estragar a festa. Gol impedido. A classificação do Atlético estava assegurada. A noite era vermelha e preta. A noite também era de Alex Mineiro.